Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu já começo o vídeo pedindo pra vocês me perdoarem pela iluminação, gente, aqui tá muito nublado, se eu conseguir eu lembrar aqui no final eu mostro pra vocês, então mesmo sentadinha aqui de frente pra janela, com a ring light ligada aqui, ainda assim tá um pouquinho escuro, então vocês me perdoem, relevem aí, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês de um relançamento da Natura que foi repaginado, tá lindíssimo, inicialmente quando eu vi a apresentação dessa fragrância, como iria vir, já tem tipo assim mais de 7, 8 meses que rolou um spoiler de como que tava o frasco desse perfume, confesso que eu achei assim, né, bonitinho, mas eu ainda assim preferia o antigo, mas depois, gente, que eu peguei esse perfume em mãos, eu fiquei apaixonada na embalagem, na apresentação, em tudo, tô falando de Una Blush da Natura, né, aqui tá a caixinha, ó, exatamente o frasco é assim, aqui tem algumas informações, né, adocicado, floral intenso, inspirada no elegante retorno do brilho à maquiagem e a perfumaria, a fragrância de Una Blush traz a sofisticação de flores metalizadas com destaque para a flor de laranjeira e um toque único de breu branco, resina amazônica natural da biodiversidade brasileira, aqui também tem algumas informações da Natura, modo de usar, tá, tá, tá. A caixinha, assim como os outros perfumes da Natura tem aqui a proteção interna, né, o cartucho, tudo bem reforçado, e vamos ao frasco, né, gente, olha que gracinha, a minha tela aqui, gente, não tá dando pra ver, assim, visualizar exatamente a cor, porque eu tive que colocar um filtrozinho aqui, né, pra gravar o vídeo, porque tá mais escuro aqui do que realmente tá aparecendo aí pra vocês, coloquei um filtro claro aqui pro vídeo sair mais visível, e aqui tá o frasquinho. Eu tenho aqui também, gente, a versão antiga, né, já falei aqui outras vezes no canal, quando veio o Una Blush da última vez, eu peguei logo cinco, é, frascos, né, pra me ter em backup, porque o Una Blush, todo mundo sabe que é um perfume que vem raramente, e depois que ele vem e sai de novo, gente, ele demora uma vida pra voltar. Então, aproveitei, peguei backups desse perfume, acabei passando aqui pra seguidoras, né, fiquei só com este aqui, e nessa versão já aproveitei pra pegar dois pra mim ter aí de backup, né, que é uma fragrância que eu gosto muito. Bom, gente, eu vou falar pra vocês aqui o que eu achei, né, na minha pele, é, tá repaginado, tá com uma embalagem bonitinha, mas o que mais interessa aqui pra as perfumolas, trazer de plantão, saber é, o que aconteceu aqui com a fragrância, né, com o líquido, com o perfume, ele foi reformulado, tá a mesma coisa, qual que foi a minha percepção que eu tive aqui testando esse lançamento, esse relançamento, nessa nova apresentação aqui, eu vou falar tudo com vocês, tá? Bom, gente, pra quem não conhece ainda o Una Blush, ele é um perfume classificado pela Natura, como é de parfum, né, que tem aquela concentração maior, um perfume que dura aí na minha pele pra mais de 10 horas, fixa muito, e eu vou falar sobre isso, inclusive, né, porque esse perfuminho aqui, antigo, era ainda mais potente, gente, mas primeiro eu vou falar aqui desse perfume, que é o relançamento, né, de Una Blush, ele traz um adocicado com floral marcante, bem opulento, com toque luminoso, ele traz em destaque aqui, gente, a flor de laranjeira com o lírio do vale, ou mugget, né, na Natura mostra o mugget, lá no site do Fragrância, eles se referem a flor como o lírio do vale, mas é a mesma coisa, tá, gente, só pra quem não, né, não sabe, não ficar perdido. E ele, gente, ao mesmo tempo que ele me traz, me remete àquela vibe de perfume bem mulherão, ele traz também um lado romântico, sabe aquele perfume mulherão bem ambarado, bem, é, de deixar rastro, bem potente, bem sensual? Eu sinto tudo isso nesse perfume, mas por outro lado também eu sinto um lado mais romântico nele, sabe, aquela pegada mais angelical, ele traz um toque delicado, um aveludado, um cheirinho assim macio, bem assim, com aquele atalcadinho perfeito, gente. Ele traz um leve, uma sensação, tipo de maquiagem mesmo, sabe, aquele empuadinho que a maquiagem traz? É bem leve, bem sutil, coisa que eu quase não conseguia captar aqui no Una Blush antigo, nesse aqui eu consigo sentir mais essa percepção, tá, gente? Ele tem também esse ar, assim, metalizado, né, das notas resinosas. Gente, o que eu percebi nesse perfume aqui é que ele mudou, sim, um pouquinho, tá? Mas é coisa mínima, se você comprar o Una Blush agora, é, você vai amar de qualquer forma, e se você conhecia o Una Blush, você vai continuar amando esse aqui. Porém, eu senti uma leve diferença, uma diferença bem sutil, claro, mas ainda assim eu consegui sentir que esse, é, não tá igual era antes, tá? Ele tá mais macio, com aquele toque mais aveludado, mais cremosinho, aquele toque, assim, da cremosidade da baunilha, com um toquezinho ar lactônico, sabe? O adocicado dele eu acho que tá mais equilibrado, tá? Com a flor de laranjeira ali, tá mais redondinho, sabe? O lado cítrico da bergamota aqui, o gengibre, tá tudo mais equilibrado. Claro que o meu, assim, tá bem macerado, né, gente? Tem anos que, é, eu uso o Una Blush, sempre, desde que lançou eu tenho o Una Blush. Dessa última remessa que eu peguei, é, eu fiz o teste também, testei a amostra, e aí agora finalmente veio essa nova roupagem, né? Pra quem tava órfã aí, querendo muito, é, trazer de volta pra sua coleção, pro seu uso diário, o cheirinho do Una Blush. E assim, gente, ele tá mais macerado o meu, mas ainda assim eu me lembro bem como era a fragrância, né, que já era potente, já era marcante, mas eu sinto esse aqui mais doce, sabe? O lado dele mais doce, é, é mais, como é que eu vou falar? É um doce mais, mais intenso, mais marcante aqui, eu já sinto uma delicadeza que eu quase não sentia nesse aqui, tá? Aqui eu já sentia um perfume docinho, bombástico, e aqui eu já sinto essa pegada mais romântica, como eu falei com vocês, né, mais delicado. Enfim, gente, é o mesmo perfume? Sim. Vou dar uma pausa aqui, gente, porque tá, tá difícil aqui, peraí. Bom, gente, eu vou liberar aqui. Parou o barulho do moço, vendendo picolé, mas vem uma chuva, e provavelmente eu vou ter que fechar minha janela daqui a pouco. Bom, deixa eu falar bem rapidinho aqui. Então, o cheiro é o mesmo? Sim, gente, eu sinto aqui o mesmo perfume, né, o mesmo DNA, tudo, porém, com essa pequena diferença, né, que eu sinto em pequenos detalhes, fixa muito igual o outro, porém, aqui eu tinha um perfume bem mais docinho, né, com a flor de laranjeira, sim, mas é que eu sentia mais esse adocicado do que tudo. E aqui, gente, além de sentir ele docinho, eu sinto também a flor de laranjeira bem assim, sabe? Bem equilibradinha aqui. Outra coisa que me perguntaram, né, lá no Instagram, é se ele lembra algum outro perfume, qual comparação, se ele lembra o Foro Infinity. Gente, eu não associo ele ao Foro Infinity, tá? Embora tenha flor de laranjeira, tenha muita baunilha aqui, eu acho um perfume diferentão, tá? Em relação aqui, ele é bem mais doce, a flor de laranjeira que aparece, mas não é o mesmo caminho que temos aqui, tá? Agora, um perfume que eu acho que lembra bastante, pela questão da baunilha... Olha a chuva aqui, gente, tá vindo aqui. Pela questão da baunilha, da flor de laranjeira, é o Classic Pinap do Jean Paul Gaultier. Esse aqui é o que eu mais acho que me lembra, quando eu borrifo o Una Blush, me lembra demais aqui a saída do Classic Pinap, né? Por conta desse gengibre ali, das notas cítricas, da flor de laranjeira que aqui é bem evidente, então ele me lembra bastante. Outro perfume que eu vou dar uma direção pra vocês, que se vocês gostaram dele, claro que não é igual, tá, gente? Mas, assim, lembra bastante, segue a mesma proposta, a mesma vibe, é o Ilia Laços. Se você gostou do Ilia Laços, né, tem vontade de usar novamente, é um perfume que também sal de linha, você pode aí, né, fazer a troca e com certeza você vai amar também o Una Blush, tá? Que tem, assim, a mesma, sabe? A mesma vibe, a mesma pegada. Vamos falar das notas? Temos aqui na saída, cítricos, gengibre, bergamota, no coração, flor de laranjeira, breu branco, que é a resina, né, lírio do vale ou mugget, que é a mesma coisa, de fundo, baunilha, âmbar e sândalo. Gente, essas são as notas aqui, a pirâmide olfativa do Una Blush. Então, o que eu posso falar pra vocês? Comprem, aproveitem, continua maravilhoso, continua delicioso, ainda não tenho uma certeza, assim, 100% que essa diferença que eu senti é por conta do meu tá bem macerado, mas, assim, do que eu lembro, da memória olfativa que eu tenho do Una Blush antigamente, esse tá um pouquinho diferente, sim, mas, assim, gente, não foi uma mudança pra pior, tá? Talvez eles colocaram, assim, incrementaram alguma nota aqui, outra ali, pra ficar, assim, um perfume mais redondinho, mais harmônico, sabe? Isso que eu tenho pra falar desse Una Blush, ele tá mais harmônico, né? Esse aqui já era um pouquinho adocicado, algumas pessoas falam, nossa, mas é uma bomba doce, esse aqui continua com a mesma doçor, mas ele tá, assim, gente, muito mais harmônico. E, assim, eu tô apaixonada, apaixonada. Perigoso eu pegar mais um, tá, gente? Eu peguei dois, né, como eu falei com vocês, mas eu tô querendo aproveitar a promoção, gente. Ele tá saindo, acho que, por 152 e alguma coisa no espaço digital. Tá lembrando que eu sempre deixo cupom de desconto pra vocês, tá? Tá valendo, dai, dezembro. Primeira compra, eu não sei se o Natal 10 ainda tá valendo, mas o mais 10 tá valendo também. E primeira compra dá um desconto maior que todos, né, 25%. O link tá aí na descrição do vídeo pra vocês, né, no box de informação. E é isso, gente, que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem, Deus, com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!